Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! São Paulo Municipal de Piraí do Norte, categoria marcial, sigla FAMPEM, fundada em 24 de fevereiro de 1991, presidente Dixon André, presidente Marcos Vinicius, dirigente Dixon André, orientador da linha de frente, Evandro Ramos, orientador de percussão, Jonathan de Jesus, colega Nathalie Ribeiro, Mó, Evandro Ramos, e Balizas, lindas, lindas, que é Iris Freitas, Luna Menezes, esse cotocinho aqui, e Serena Souza, outro cotoco. Repertório variado e eclético. Agradecimento, agradecemos primeiramente a Deus, a madrinha e primeira dama, a Keila Veiga, a Secretaria de Cultura na pessoa do secretário Ceceltino Tapion, a Comissão de Paz, Conselho Tutelar, gestor municipal Ulisses Veiga, que sempre nos mostrou e esteve à disposição para apoiar e nos oferecer todo o suporte necessário para o andamento do nosso trabalho. E com vocês e para vocês, fomei em julgamento! E com 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 vocês, fomei em julgamento! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Amor! 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 Amor!